E aí, pessoal, tudo bem? Hoje estamos com o que? O creyão da Dyson. Caso você não tenha visto o vídeo anterior, dá uma olhadinha. Lá eu faço um teste com todas as cores, que no caso vem 24 cores nessa caixa, e hoje eu tô aqui, gente, utilizando algumas coisas pra fazer esse desenho fofinho, tá? E lembrando que eu tô utilizando pra arte finalizar a caneta da Stadler, né? Aquele nanquim descartável, né? Mas se você quiser usar até aquela caneta bico, compactor preto pra fazer arte final, não tem problema, já que estamos utilizando o material seco pra poder tá pintando, tá bom? Então, no caso, gente, eu tô usando o Tracing Pad da Espiral, tá? O papel, ele é 180 gramas, tá? Eu utilizei a parte mais porosa dele, tá? E é um desenho simples, com as curvinhas, não é um desenho grande. E eu queria tá utilizando o quê? As quinas, né, desse giz, pra ver como é que se sai num desenho um pouco menor e um pouco mais simples, né? No caso, eu tô utilizando tons de amarelo, né? Pra lembrar um ursinho meio abelha. Porque, gente, não tá ítima ali esse desenho? Eu achei que tá tão ítima ali. E aí, no caso, gente, é um ursinho meio abelhinha que tá num vasinho de flor, gente. Ah, eu amo essas coisas fofas, muito fofinho. E aí, né, por que não trazer essa profundidade, né? Em vez de tá utilizando só o amarelo, eu tô utilizando outros tons de amarelo, né? Um pouco de ocre e tal, né? E fazendo um movimento circular. O legal é que ele não é um material que ele fica saturando, né? Portanto, dá pra fazer. E tem esse efeito, né, junto com papel. Então, ficou bem fofinho, né? É um desenho simples pra você tá fazendo e fazendo um teste e tal. Eu acho que se for um desenho um pouco maior, vai dar pra trabalhar um pouco melhor, né? Então, é mais por causa da ponta. Porque a gente tá acostumado àquela pontinha que vem no giz de cera, né? E o legal é que esse giz eu não achei caro. Eu não lembro quanto eu paguei, gente. Sério. Tem que ver aí nos vídeos anteriores, né? Que eu fiz aí o unboxing, tipo unboxing de sacola, né? Que eu fui lá e achei e acabei comprando. O legal e ruim, né? O legal é que a Daiso, ela traz alguns materiais de pintura, de desenho, né? O preço é ok, porém, não tem tudo que eu vejo em, às vezes, alguns vídeos de países, né? De outros países que tem Daiso. Então, lá eu já vi que tem aquarela, tem guache. Aqui eu achei marcador, mas ainda não testei. Tinha uma gama enorme de cores, mas eu comprei só algumas. Me arrependi, me arrependi. Devia ter comprado todas, né? Mas tá bom. E também falta eu trazer pro canal, né, gente? Essa parte de marcador, né? E fazer os testes. Bom, aí voltando ao G, gente. Então, esse ursinho que eu fiz amarelinho, né? Lembrou o simpuf? Não lembrou o simpuf? Lembrou, né? E aí eu fiz o bem... O rostinho bem fofinho, tal, né? Que tivesse saindo do vazinho de flor, né? Movimento circular. É um desenho que é bem simplesinho, gente. Então eu fiz speedpaint, mesmo sem speedpaint, é só pra mostrar que dá pra fazer algum desenho com ele, né? Então, não testei em livros, então realmente eu não sei como é que eles saírem em livro, né? Mas aí, espero que dê pra ver a porosidade do papel, né? E na asinha e tal, eu fui misturando as cores, né? Fazendo aquelas misturas. Não esquecendo que nos vídeos anteriores eu sempre faço, né? A mistura de cores e tal, pra ver como é que se sai, né? O papel. Então aí eu já sabia mais ou menos como é que ia ficar, né? Então, não utilizei todas as 24 cores. Porém, só utilizei algumas, né? Mas é mais pra vocês verem como é que fica depois o resultado, né? Eu pretendo depois fazer alguns outros testes, né? Além desse, né? Mas eu acho que talvez até uma paisagem, talvez, fica bacana, né? Com esse tipo de giz, porque ele é um giz mais em bastão, né? Mas é bem bacana, gente. Eu gostei, né? Achei bem legal a pigmentação, tudo, né? Só algumas cores que eu achei que são bem parecidas. Mas fora isso, eu gostei, né? Tem o branco também. O branco tá aí pra gente também tá testando, né? No caso lá eu fiz os testes, tá? E reforçando tudo, né? É um desenho pequeno. Então, não precisa ficar tentando exigir tanto. Mas é mais pra vocês verem como é que fica, né? Como é que sai no papel, né? Então, não deixou a desejar não. Eu acho, né? Então, assim, é a minha experiência, tá? Eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, eu talvez traga alguns outros giz de novo, né? E como sempre, minha gatinha passando aí, né, gente? Pra vocês estarem olhando. Daqui a pouco ela passa, ou não sei, porque eu tô gravando esse áudio separado, né? E sempre que tiver algum desenho, alguma coisa, vai ter um gato aí ajudando. Inclusive, quando eu tô arrumando a mesa, nossa tajana Ana Victoria fica aqui também pra dar uma olhada. A gente falou, não, hoje não é dia de gravação. Hoje estamos apenas arrumando aqui o nosso local de trabalho, Ana. Ela é dedicada, não é, gente? Então, acho que ela merece um pouquinho mais de chachê ou flanguinho, ou um pouco de flanguinho, né? Eles adoram flanguinho cozido, né? A gente dá um pouquinho pra eles às vezes. E é isso, gente. Quem tem gato sabe como é que é, né? Eles gostam sempre de estar ajudando. Então, é isso, gente, ó. Então, voltando ao desenho aí. Vocês vão ver que eu tô voltando e indo. E é assim, gente. A pintura, ela é algo que você vai fazendo, olhando pra ver se precisa de mais pigmento ou não, né? E conforme for indo, vai o seu desenho criando vida, né? Isso é que é legal, né? Tudo que você vai fazendo com carinho vai ficando bem bacana, né? E eu tô aqui, né? Dividindo essa experiência com vocês. Então, desculpe se de repente a câmera ficar balançando, né? Porque é a dona Marie, dona Mary. Às vezes, quando eu falo, eu fico brava. Mary! Tá, eu estiver balançando porque ela passou aí, né? Então, é um vídeo simples. Vocês sabem que eu não sou muito de editar, né? Porque é meio correria aqui. Mas é um papo assim entre amigos, né? Que eu vou estar dividindo aqui com vocês. A gente vai batendo um papo. Sobre várias coisas. E é isso, gente. Então, esse vídeo é um vídeo, né? Que tá aqui mais pra mostrar, né? O efeito que dá esse giz. Novamente, vou dizer que eu gostei. Praticamente eu gosto de todas as coisas que eu faço aqui. Porque são várias coisas diferentes, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá bom? E não se esqueça de se inscrever e apertar o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai falar assim, ó. Tem vídeo novo aí, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.